Coloque-se em um lugar confortável. Você pode fechar os olhos e preparar-se para relaxar. Um relaxamento natural. Tudo o que existe agora é você. Apenas você. O som da minha voz e o som dos seus próprios pensamentos. Concentre-se. Concentre-se no som da minha voz. Isso. Muito bom. Este é apenas o início de uma jornada. Uma jornada em seu universo interior. Apenas feche os olhos e preste atenção em você. Sinta o conforto de estar em um lugar tranquilo. Um ambiente reservado. Um ambiente só seu. Este é um momento único para estar consigo mesmo. Um momento em que o externo pode desaparecer. Um momento em que o mundo se resume à dinâmica da sua mente. O externo desaparece gradativamente. Porque agora você não precisa mais dele. Enquanto se prepara, perceba a sua respiração. Apenas perceba a sua respiração. Subirando. Índio. Inspirando. Inspirando. Perceba seus pulmões se expandindo. Inspirando. Expirando. os pulmões se expandindo se retraindo apenas perceba o fluxo do ar que entra e que sai apenas perceba inspirando expirando isso inspirando expirando uma respiração cada vez mais tranquila calma apenas perceba muito bom perceba o movimento da sua respiração o movimento do seu tórax do seu abdômen inspirando inspirando expirando ótimo este é o seu momento nada mais existe apenas você e esse observar e esse observar-se isso perceba o caminho da sua respiração o ar que entra e que sai o ar que entra e se espalha aí dentro levando levando energia levando vida para cada pequena parte aí dentro cada tecido cada órgão cada célula energia vida para cada átomo cada partícula cada partícula do seu organismo uma consciência corporal cada vez mais ampla muito bom inspirando expirando expirando profundo profundamente conectando-se conectando-se com o seu corpo conectando-se com a sua mente agradáveis sensações que se espalham suavemente que te conduzem para um relaxamento cada vez mais profundo isso perceba o seu corpo repousando como é bom deixar-se levar com suavidade com delicadeza com leveza agradáveis sensações de relaxamento conforto bem-estar segurança apenas perceba mais e mais profundamente muito bom relaxando concentre-se concentre-se no seu corpo aos poucos soltando todos os músculos soltando soltando e relaxando soltando os músculos do rosto dos olhos das bochechas os músculos da mandíbula soltando e relaxando ótimo isso muito bom soltando os músculos do pescoço dos ombros das costas soltando e relaxando ótimo ótimo agradáveis sensações de relaxamento de relaxamento que se espalham por todo o corpo muito bom e como é bom relaxar relaxar profundamente isso isso soltando os músculos do tórax do abdômen soltando e relaxando profundamente muito bom soltando os músculos dos braços das mãos soltando e relaxando muito bom soltando os músculos das pernas dos pés soltando e relaxando soltando a musculatura de todo o corpo entregando-se ao relaxamento cada vez mais profundo 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 profundamente o transe profundo permite que seus sentidos se aguçem tudo fica mais sensível mais intenso a hipnose devolve a você o que já é seu o poder o poder da consciência da lucidez o poder de comandar sua vontade de assumir a propriedade da sua mente perceba o fluir natural que envolve a sua mente aguça seus sentidos expande a sua consciência sem limites aí dentro as possibilidades vão além do mundo real além das convenções você é o protagonista desse enredo desse desenrolar histórico escrito por você e tão melhor quando se sabe aonde está e para onde deseja ir no mundo das ideias a realidade é maleável mutável a vontade tem poder a sua vontade determina o controle está na sua mente e apenas nela e a mente está sob o seu comando é chegado o momento de dirigir a sua vida faça acontecer você pode é claro que pode profundo profundamente perguntas esperam respostas respostas desejam perguntas perguntas preparam-se para entrarem em cena respostas almejam sua compreensão seu entendimento o que você deseja saber quais são suas perguntas aonde deseja chegar o quão longe pretende ir as respostas estão aí dentro prontas para virem à tona prontas para serem reveladas prontas para descortinar o que se ignora prontas para dissipar as brumas do não saber as perguntas certas abrem portas as perguntas certas indicam direções as respostas estão em diferentes lugares basta olhar elas querem ser encontradas elas querem elucidar pergunte a resposta ecoará pela sua mente guiará seus pensamentos motivará suas ações pergunte a resposta virá profundo profundamente preparando-se para um pensamento cada vez mais claro lúcido de agora em diante um universo de novas possibilidades se abre te conduzindo para diferentes lugares diferentes direções com os olhos fechados para fora e abertos para dentro para o seu mundo interno com os olhos da imaginação você pode ver além pode ver mais longe pode transitar por fantasias formas cores sabores pode voar flutuar deslizar sutilmente fluir como fluem as águas de um rio fluindo fluindo isso muito bom como é bom poder experimentar a sensação de poder que pode ter muito mais controle do seu mundo interno do que imagina prepare-se para um encontro um encontro com a multiplicidade que habita seu universo interior é hora de tornar essa gigantesca estrutura interna em uma aliada nada melhor do que utilizar toda essa estrutura a seu favor facilitando o bem viver permita-se permita-se profundamente deslize para dentro de si deslize com sutileza com empenho com engajamento deslize para dentro de si com a certeza de que será bem acolhido com a certeza de que irá se surpreender consigo mesmo deslize com o desejo de desbravar de conhecer com o desejo de conquistar a si mesmo deslize desprovido de preconceitos desprovido de julgamentos simplesmente vá profundo desprovido de receios de desconfianças simplesmente vá profundamente cada passo é importante cada passo te leva mais longe cada passo te aproxima cada passo mostra que permanece em movimento que está ativo no processo cada passo é uma experiência a mais cada passo te deixa mais próximo mais próximo da conquista continue continue profundamente por vezes os adultos esquecem o quanto já foram curiosos quando crianças as crianças são mais curiosas que medrosas elas simplesmente querem descobrir querem ver o que há por trás daquela porta sorrateiras elas encontram uma forma de abrir e se falar que não pode então a semente da curiosidade é plantada logo germina logo cresce tão forte que nada será capaz de prendê-la ela quer espaço quer luz quer energia quer ir além quer se se fortalecer quer florescer quer frutificar se expandir mais e mais ela não quer parar não quer se deter quer descobrir quer tocar quer sentir e então quando a porta se abre todo o medo vai embora a curiosidade se aquieta a alegria toma conta então o outro lado se mostra permita-se permita-se seja seja curioso seja ousado a curiosidade te leva para lugares impensados inusitados permita-se ser curioso profundo profundamente na medida em que determina seu alvo começam as tentativas errar o alvo é mais fácil existe apenas um pequeno espaço em que o alvo ocupa todo o restante está fora do alvo claro as possibilidades de errar são maiores no entanto na medida em que as tentativas se somam possibilidade de acertar se torna cada vez mais real cada vez mais próxima de tanto atirar ao alvo acaba acaba por se acertar e com o tempo erra-se cada vez menos e acerta-se cada vez mais você pode é claro que pode acertar acertar é uma questão de tempo é uma questão de quando quando irá acertar foque sua atenção no centro do alvo ponha-se em movimento prenda os movimentos foque desenvolva movimentos cada vez mais sutis foque sua atenção você está no jogo jogue faça experiências erre acerte não se condene por errar prenda com ele não se acomode com o acerto evolua sempre melhore sempre extraia de si sempre o melhor sempre o melhor possível o máximo possível você pode foque sua atenção crie uma relação íntima com seu objetivo engaje-se com seu objetivo apenas você e sua meta não ouça o burburinho externo feltre as críticas feltre os elogios concentre-se em si use a si mesmo como termômetro como referência faça seu melhor evolua sempre você pode realmente pode profundo profundamente não há problemas em falhar você pode falhar a falha faz parte do processo de aprendizagem de evolução certamente vai mais longe aquele que falha do que aquele que nunca tentou a falha não depõe contra você já a passividade essa te acusa te corrói te imobiliza a passividade te acusa de covarde a falha te carimba de ousado a falha não diz que você é incapaz diz que você precisa tentar de outra forma tentar outra vez a falha não diz que você é incompetente diz que se você continuar tentando pode conseguir que não chegou a hora que ainda não é o momento mas que mais cedo ou mais tarde os resultados virão naturalmente você pode falhar é permitido falhar ouça quem já falhou muitas vezes se ler sobre quem foi experte em falhar todos tem muito a lhe ensinar todos aprenderam muito invariavelmente chegaram onde queriam foram ousados fizeram grandes descobertas revolucionaram tornaram-se referência tente fale tente tente de novo e de novo e de novo não desista a falha só mostra que você não chegou ainda não diz que não chegará nunca continue não chegou ainda continue por certo chegará por certo conquistará por certo ouvirá um sonoro sim você pode é claro que pode eu errei eu errei ah eu errei como eu errei e tudo bem tudo bem tudo bem em errar e não é só uma questão de errar é humano errar é natural errar tão comum quanto acertar não dar certo tão natural quanto dar certo não dar certo é tão natural quanto dar certo eu errei assumir a responsabilidade faz parte do processo de evolução eu errei assumir a responsabilidade te coloca um passo à frente eu errei e de tanto errar acertei eu errei e errei de novo e assim descobri mais uma forma de não fazer eu errei e meu erro não me barrou não me fez desistir porque esse não é o resultado que eu queria e não sendo devo continuar simples assim devo continuar o acerto está na próxima esquina está do outro lado o acerto vem em seguida eu errei e de tanto errar me tornei um vencedor ah os vencedores são os que mais erraram para os vencedores erros são como degraus um erro a mais um degrau a mais e então estará mais alto e então verá mais longe e então vencerá você pode é claro que pode desistir não faz parte das possibilidades de um vencedor você não pode você não consegue tais palavras são ignoradas pelo vencedor não tem peso algum não tem valor algum não tem importância eu posso eu consigo eu darei um jeito eu encontrarei uma solução eu superarei ah estas são boas palavras são boas palavras para dizer a si mesmo para repetir aí dentro como um eco reverberando pela sua mente consciente e inconsciente reverberando pelo seu mundo interno sempre a te lembrar sempre a te incentivar continue 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 você pode é claro que pode você está pronto para a realidade pronto para viver na prática o que foi desenvolvido aí dentro pronto para extrair de si mesmo o seu melhor sua mente está preparada você está preparado todo o ferramental interno estará à sua disposição aceite acredite saiba que é capaz que pode tudo estará disponível quando precisar todo o ferramental interno disponível é capaz de fazer o que precisa ser feito a sua mente inconsciente continuará trabalhando aí dentro hoje amanhã e depois e depois sua mente inconsciente é extremamente poderosa irá te auxiliar aí dentro naturalmente mantenha aí dentro mantenha aí dentro essas diferentes possibilidades e elas continuarão a trazer seus diferentes efeitos positivos cada um no seu tempo profundamente muito bom tranquilidade leveza bem-estar muito bom harmonia equilíbrio naturalmente e enquanto isso aos poucos e no seu tempo você pode começar a se trazer de volta voltando voltando gradativamente você pode retornar para o real retornar tranquilamente perceba o seu corpo perceba a sua respiração isso voltando se trazendo de volta tranquilamente despertando despertando você fez um ótimo trabalho por certo obterá ótimos resultados isso muito bom se trazendo de volta voltando à consciência natural despertando voltando à consciência natural despertando muito bom despertando